Aqui é o Renato da Matemática e hoje a gente vai resolver uma questão do Banco do Brasil. Se você gosta do meu conteúdo, clique em gostei, inscreva-se no canal e não deixe de conferir o meu curso online 100% gratuito, ao qual vou deixar o link aqui na descrição para você conferir. Então vamos lá? Sejam x e y duas variáveis aleatórias com as seguintes informações sobre as variâncias. Variância de x é 4, variação de y é 9, variação de x mais y é igual a 9. Qual é o valor da covariância entre x e y? A gente sabe então que a variância de x mais y é igual à variância de x mais a variância de y mais duas vezes a covariância entre x e y. Então olha só, a variância de x mais y é 9, é igual à variância de x é 4, mais a variância de y, também é 9, mais duas vezes a covariância entre x e y. O 9 com 9 cancela, passo 4 para lá, então menos 4 é igual a duas vezes a covariância entre x e y. Passo 2 dividindo, menos 4 dividido por menos 2, dá menos 2, seria igual a covariância entre x e y. Portanto, corresponderá a alternativa B.